Aê, pra finalizar essa primeira fase, chama. Ó, agora é a hora da oportunidade para o nosso amigo Japa. Infelizmente ele tá longe um pouquinho, tá lá na Bahia. Mas, queria mais uma vez pedir palmas para o nosso parceiro Japa, família. Que conquistou também a oportunidade dele aqui. Entretanto, como o Japa não vem, quem vem? Peter do Busão. Faz barulho pra esse monstro. Diretamente da terra do mundo. Finalista aí da seletiva para o nacional. Mas, boa noite, boa noite, Vitória! Muito obrigado, eu sou carente, eu gosto de receber um boa noite. Mas deixa eu te falar, tem um menor aí, véi. Que, na moral, o menor perdeu quase todas as batalhas o ano todo, véi. Mas, meu cria, chegou nos últimos dois meses, ele simplesmente ganhou todas as batalhas. Se ele não ganhou, ele chegou na final. De dois, três vezes pra cá, ele é um dos MC mais cabuloso que eu já vi, irmão. Então, você pode esperar muita coisa. Faz barulho para essa batalha. Peter contra Kael! Ih! Vocês viram que o Kael tá diferente? Vem cá, B13. Vem puxar o grito desencaixado do beat. Ei, ei! Boa noite, Vitória! Nós estamos no beat back! Obrigado pela boa noite de vocês, família. O Kael é sempre estiloso, né, véi? Vem cá, CJ. Tiaguinho. Tá na sua resposta, paizão. Aquele da última, da primeira fase. Esse não. Esse, esse. Boa. Ei! Tincaralá, 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 tincaralá. Eternizando o sabotage do sistema, eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Eternizando o sabotage do sistema, eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Morrer ou vai morrer? E venuou! Mais alto ou! Geral no ou! Rimas em 3, 2, 1... Na humildade não vim aqui para derrubar ninguém Mas é uma corrida, só um de nós vai além Por isso cê fica com o hematoma Ou seja, vou te dar uma rasteira e cê vai beijar a lona Ó, como é que eu faço? Eu mudo o tema, sem problema Cê acha mesmo que você se envolve no dilema? Só que a diferença é ser o cuzão Não vim pra ser problema Pro hip hop eu sou solução Mentira, pra mim isso é ego frágil Agora a CPS é biquem que é o cara mais ágil Você dá rasteira, esse é golpe baixo Esse não é meu plano, eu vou chegar com o pé no peito Mas pra mostrar quem tá falando Ih, essa aqui é a minha luta Pra mostrar que esse cara é muito fraco na conduta Ele vem se achando com o microfone Sabe, eu arrepio O MC não tem postura, cê vai tropeçar no fio Eu posso até tropeçar no fio Só que eu vou te mostrar, parceiro, que eu sou sombrio Por isso que essa aqui é disciplina É golpe baixo e literalmente cê perde igual sua rima Eu, eu não a perdi Na verdade eu soube usar lá como lucro Hoje eu investi, você vai assombrar Beleza, você tomba Eu sou luz que faz as crianças a perder medo de sombra Sério mesmo, mano, pra mim você é cuzão Quando cê é criança tem medo da escuridão Só que a gente cresceu na favela Quando a gente cresce, a gente aprende a viver com ela É, aprende a viver com ela Só que não desse jeito, cê só aprende na tela Sabe por quê? Cê é vantajoso Se não existisse medo, meu amigo, ninguém seria corajoso Exatamente, por isso que eu vou te explicar Uma parada que geral aqui tem que reparar Sabe por que que eu vou te matar? O seu medo de cair não é maior que a vontade de voar É, então voa Vai pra um país muito longe de ser mãe de rima boa Porque, sinceramente, esse é o dilema Eu corto a lasa do falso anjo Vou tirar pena por pena Bate palma, bate palma Meu amigo É isso mesmo É isso mesmo Todo respeito Quem finalizou Foi meu mano, o Peter Quem acha que Peter levou esse round Faz barulho Já Quem discorde Acho que meu mano Kael levou esse round Faz barulho Pô Só pra confirmar Foi bem mais ou menos, rapaziada Vão gritar com vontade aí, valeu Faz barulho para Peter Barulho para Kael Peter 1 a 0 DJ Tiago Solta aquela brava, puta maluco Quem não levantar a mão A conta de luz vai vir mais cara Levanta a mão, família Levanta E aí Todo mundo sabe esse aqui, né? Espírito Santo de bicho, certo? Então vem geral, caralho E aí E aí Nós é 027 Mais alto, mais alto, caralho E aí Nós é 027 Nós é 027 Nós é 027 Geral Uou Boa noite pra geral 3, 2, 1 E mais Cê tá ouvindo eles contando Famosa cotagem regressiva Pra explodir esse cara Que sempre apanha na briga Pra mim você não passa de um fracassado Cê sabe eu te ganho Sem nem mostrar esforço Pode migrar pra dentro do meu bolso Já que pra mim Você não rima É esquartejado Já que na verdade é um jogo Do qual cê não tá avançado Ele poderia saber jogar Fazer uma jogada verdadeira Só que infelizmente, mano, eu não sei jogar Eu fiquei meio irritado e virei o tabuleiro Aí Peter Cê sabe por que que eu não assumo sua responsa Porque infelizmente, mano, cê perde ser amigo dessa onça É porque se eu carregasse sua carga Aí sou eu que me fodo Ele quer que eu more no seu bolso Já que você morou no meu ano todo Ei, o que que tá acontecendo? Não tô te entendendo Cê já tomou um pau Já que você perdeu pra mim Em várias finales Já perdeu na fase da primeira base do 9 Mano, você toma um pau Isso é só para cê ver Que mesmo com nervosismo Isso é normal É, normal é você apanhar Cê sabe disfarça Eu tava no bolso e se ela tá rasgado Foi eu que rasgou tua calça Pra poder fugir Sabe que agora não me baralho Eles podem tentar me limitar Eu mesmo crio o atalho Realmente, mano, por isso que você serve Essa que é disciplina Você não realça Rasga minha calça Já que você nunca rasga minha rima Sério que cê entendeu? Do mesmo jeito humano cê perde Você foca no bem material Ou foco acima Eu não falei de bem material Ou seu babaca Cê fala de corte Só que a minha pele Em si que cortou sua faca E pra se aprender Agora eu vou assimilar Tá falhando na minha respiração Quando cê morre que para de respirar Cê fala de faca Mas cê é babaca Por isso meu mano Que esse que é o despeixe Hoje eu mato Pedra com a minha pesteira E vou fazer o casaco de peixe Cê não entendeu? Cê já perdeu? Do mesmo jeito que a meta que eu trago Já que não importa se você é um lápis Seu borracha eu apago Você tá falando como se fosse um mar Essa é a minha linha Então pode você tentar me afogar Porque eu mato cardumes de tubarão Só na faquinha Essa é a nossa diferença A recompensa eu lhe explico É porque cê tenta fazer frase de efeito Mas seu freestyle não é rico Essa que é a nossa diferença amigo Sabe cê vai se ferrar Ele mata tubarão Eu não sou tubarão Eu sou um pocedor Eu sou um Deus do mar Cê não entendeu? Por isso sabe que essa é disciplina Na última eu voltei Vem no terceiro que eu vou virar O Deus da rima Palmas pra matar Terceiro 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 E vem Satisfação Vamos lá Vamos assim Boa noite pra geral Boa noite pra geral Pode abaixar um beat só um pouquinho Por favor Terceiro 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 Vamos lá Vai matar ou vai morrer Na verdade eu vou chegar Calma e com todo respeito Para mostrar que eu vou fazer Tanta rima da hora Que ele evapora Pra aprender a rimar direito É Pega outro planeta Outra galáxia Pra você usar como campo de treinamento Pois no palco você só vai tomar surra Você vai ficar girado Muito abaixo do cimento E Sua última rima até foi boa Mas você apanhou durante o seu round inteiro É por isso que você falou Sobre morar no bolso Cê vai morar no quinto dos inferno parceiro E Outra coisa Sabe que agora, meu amigo, você tá bem chateado? Eu entreguei tão sangue frio no inferno que o inferno virou a sala com ar-condicionado. Sabe por quê? Mato você e no carro que perco o foco Você falou de cimento depois do reboco Vou deixar que eu te reboco Se ele entendeu, olha como eu tô fazendo Te bato mesmo, cê quer mais? Já que você falou que eu vou morar no inferno Achei isso eficaz, só que infelizmente você perdeu Mano, sabe que essa aqui é a parada? Na verdade, o trono não é meu Cê que é o rei, só sabe fazer cagada Sabe por quê que eu te bato? Mano, cê que é o dono Só para quem já ouviu o ditado Peter é o rei que cagou no trono Ele repetiu a rima, acho que ele não me ganha nem se tiver fé Fala que me reboco na rima, meu amigo O nível da sua rima é abaixo do rodapé E, outra coisa, sabe que sinceramente agora você vai entender Por que meu castelo era o trono melhor do que diamante falso de NPV Mas eu não entendi o que cê falou E do mesmo jeito eu sabe que você dá fala Ele falou que tá baixo do rodapé Depois que eu te bater você roda nessa batalha Ei, olha como eu tô fazendo Na verdade, sabe que cê não abusa É que hoje eu tô com todas as balas do tambor E que esse otário eu vou fazer roleta russa É... Sai o rodado, beleza? Sabe que é sequela Essa é a diferença de um peão do sistema Pra quem é o real Beyblade da favela E... Essa é a diferença Sabe que agora eu vou explicar Eu sou Pegasus, pega a fila do sus Porque é lá que você para depois de eu te esfocar Mas eu não entendi essa rima que cê mandou E do mesmo jeito você sabe que agora eu vou te explicar Ele falou até de peão Mas peão tem rima Por isso que agora eu vou te matar É que o peão tem uma linha Cê não entendeu, relaxa, eu vou te explicar Realmente meu mano, cê não entendeu Só não dá linha quem tem medo de voar Não tem medo de voar Você é cheio de suporte Beleza, cê sabe que agora cala Realmente todo peão tem uma linha Sua linha é a sua língua de podre da fala E... Essa é a minha ideia Até porque sinceramente agora cê tá vendo Esse cara só sabe ficar rimando antes da sua vez E pegar nas costas e ficar batendo Na verdade eu não tô batendo nas suas costas Cê não entendeu, por isso que cê se acostuma Realmente minha rima é uma linha E eu tô passando visão em cada uma Ei... Sério que você não entendeu? Por isso que cê sabe que agora essa é a rinha Ele falou até de linha Eu sou tipo CZ MC, essa é minha última folhinha Ae... Palmas pra batalha Tem, tem, tem pessoal Na humildade, muito barulho pra essa batalha É isso mesmo Ae... Quem finalizou Foi a minha direita Meu mano Kael Quem acha que Kael levou esse round Faz barulho Diferentemente pessoal Quem acha que Peter levou esse terceiro round Faz muito barulho por favor Peter é o vencedor dessa batalha E encerra a primeira fase Ai Kaelica Agora vai ter o que? VK Tchau Tchau Tchau